Tudo bem, o segundo medo comum que eu acho que nós enfrentamos muito é o medo do fracasso, o medo da imperfeição, sabe? Uau! Eu digo uma coisa, quero dizer, todos nós somos um pouco perfeccionistas, mas existem pessoas que elas são demais da conta. E é realmente difícil para as pessoas assim ficarem felizes, porque você não consegue ser feliz se não for feliz consigo mesmo. Amém? Você não será feliz se não for feliz consigo mesmo. E a única maneira de você ser feliz consigo mesmo é apenas aprendendo que você tem e você sempre terá algumas imperfeições. Olhe para mim, deixa eu te dizer algo. Você sempre vai cometer erros, mas sabe de uma coisa? Se você realmente quiser dominar o inimigo, não passe mais sequer um dia de sua vida se sentindo condenado por algo que você fez ontem. Olhe para mim. Olhe para mim.